É isso aí, estou gostando de ver. Dedicação total, né? Parte 15 de Falsos Amigos. Está preparado, preparada para aprender mais? Caderno na mão, lápis e grafite na mão, anotações por aí, tudo certo, tudo pronto? Vamos nessa! No Brasil, se você falar que você toca guitarra, as pessoas vão pensar que você está se referindo a uma guitarra elétrica, ok? Na guitarra elétrica, em espanhol, você fala guitarra em português. A guitarra normal, aquela acústica, a gente fala em português violão, ok? É um violão. Então se eu toco violão, é aquela acústica. Se eu toco guitarra, é aquela elétrica, para metal, ok? Então, se você falar guitarra, as pessoas vão pensar que é guitarra elétrica. Mas na verdade, o que você gostaria de ter falado era violão. Vamos para a frase, ok? E para ficar bem aí na sua cabeça a informação, no final dessa aula de hoje, eu vou fazer uma revisão de todas as palavras diferentes que a gente viu nas últimas partes de Falsos Amigos, ok? São várias palavras que são diferentes do espanhol, para você dar uma refrescada na sua memória, ok? Então quando eu falar essas palavras, você lembra do significado, do que significa em geral, sem fazer traduções. Você já sabe que tradução, de jeito nenhum. Então, vamos para a frase. Ele se deu mal, vendeu o violão por 500 dólares e deram um calote nele. Se deu mal e dá um calote. Quando você se dá mal, é quando alguma coisa vai muito ruim para você, vai muito negativo. Você se deu mal, cara, deu errado para você. E quando vai bem, é se dar bem. Você se deu bem, conseguiu, beleza, bacana, muito interessante. E por que essa pessoa se deu mal? Porque essa pessoa levou um calote, ok? Então calote seria quando você vende alguma coisa, esperando que a pessoa que comprou vai pagar, mas essa pessoa nunca paga, ok? Ou até mesmo quando você empresta dinheiro para alguém e essa pessoa nunca paga. Você fala que levou um calote. E uma pessoa que já está acostumada a dar calote é uma pessoa caloteira, ok? Uma pessoa que nunca paga. Caloteiro, caloteira. Continuando, se você falar em português balcão ou balcão, as pessoas vão entender barra, como la barra, una barra. Por quê? Porque em português você fala balcão. Então balcão, balcão, parece. E aí pode causar aquela dúvida, né? Tipo balcão, balcão, qual é o balcão? Balcão você tem na farmácia, você vai numa farmácia e você tem um balcão, um mostruário. Você tem um balcão onde você coloca as coisas dentro ou onde você pode se apoiar também no balcão. Então, se você falar balcão, as pessoas vão entender barra, mas na verdade o que você queria falar era varanda, ok? Varanda. Por exemplo, você pode ter um apartamento na praia e você sempre gosta de ir para a varanda. De manhãzinha, tipo logo cedo de manhã, você vai para a varanda para ver a paisagem, o amanhecer. Você está na varanda de casa, ok? Agora, digamos que você é uma pessoa aventureira assim, gosta de fazer umas coisas mais extravagantes. Então você tem uma piscina em casa e a sua casa tem dois andares. Tem o térreo, tem o primeiro andar e o segundo andar. E você quer pular do segundo andar na piscina. Então você quer pular da varanda, você pula da varanda até a piscina. Então a frase que a gente tem aqui é a gente ia pular da varanda para a piscina, mas ele amarelou. Amarelou? Amarelar é quando a pessoa desiste de fazer alguma coisa. Estava tudo certo para fazer aquilo. E na hora H, outra expressão, na hora H, na hora do momento, essa pessoa... Não, 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 não vou fazer. Amarelou, ok? Desistiu de alguma coisa, amarelou. Continuando aqui, a gente tem salsa. Se você falar salsa em português, as pessoas vão pensar num estilo de música, né? Salsa. Salsa. Ah, dançar salsa? Não, não, não. Se você falar salsa, vão entender salsa, que é a dança, mas na verdade você queria falar o quê? Molho, ok? Um molho de tomate. Um molho delicioso que você prepara para colocar assim na lasanha, aquela coisa saborosa. Então vamos para a frase. Ele é muito desastrado. Desastrado, não sei se você lembra dessa palavra. Uma pessoa desastrada. Sempre suja o fogão com molho quando está cozinhando. Outra vez. Ele é muito desastrado. Sempre suja o fogão com molho quando está cozinhando. Então sempre que ele está cozinhando, ele suja o fogão inteiro com molho. Ele é uma pessoa muito desastrada. Não tem cuidado com as coisas, derruba tudo. É uma pessoa que não tem precisão para fazer as coisas. É desastrado, derruba tudo. Já que a gente está falando aqui de cozinhar, de sujar as coisas, quando você termina de cozinhar, você tem que levar os pratos, as coisas, para lavar na pia. Você leva para a pia, abre a torneira, e você começa a lavar os pratos, ok? Na pia. Pia é o local que você lava os pratos, ou o local no banheiro, onde você lava as mãos. Aí a gente tem outra palavrinha aqui, que é um sinônimo de finalizar algo, ok? É um sinônimo de fim. Se aconteceu alguma história, e você não sabe como terminou a história, você pode perguntar, e aí, como foi o desfecho dessa história aí? Como é que foi o desfecho? O desfecho é tipo, como finalizou isso? Foi o desfecho. Como foi que terminou isso? Tipo no filme, você assistiu 70% do filme, e o resto você não viu. Então você pergunta para alguém, e aí, como é que foi o desfecho do filme? Ou você pode falar também, como é que foi o fim do filme. Mas o desfecho é tipo, mais formal, é uma maneira de você aumentar o seu vocabulário também, e é uma forma mais envolvente de você falar fim. Como eu falei anteriormente, vamos fazer uma mini revisão. Eu vou somente mencionar várias palavras que foram utilizadas nas partes anteriores. nas frases e nas palavras extras. Começando com guinchar, arrepiar, quintal, cadarço, seguir a risca, encher a linguiça, trabalho puxado, maçaneta, gole, pneu, calote, amarelar, desastrado. E a revisão de várias palavras extras que a gente viu. Fajuta, rebuliço, buljão, enchente, copa, gole, miolo, xará. E nesse vídeo agora, pia e desfecho. Beleza, é isso aí. Espero que tenha ficado claro. Não esqueça de participar nos comentários. E para complementar aqui também, temos uma frase em português, ok? Duvide do que vem fácil, não desista do que é difícil. E outra frase que a gente tem por aqui. Desculpa o barulho, que está passando um avião aqui na hora. As coisas boas chegam com o tempo. As melhores, de repente. Essa frase é bacana, eu gosto. Bem da hora. Beleza, galera, é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Lembre-se, participe o máximo possível. Quanto mais você participa, mais você aprende, ok? E não somente você, mas outras pessoas também que vão ver os seus comentários, vão ver as suas dúvidas e vão ver a resposta para as suas dúvidas. Que podem ser as dúvidas dessas pessoas. Então participe, ok? A atitude é muito importante. A gente se vê na parte 16 de Falsos Amigos. Fui!